E outra medida extrema foi tomada pelo Ministério Público Federal no Ceará. O MPF conseguiu na Justiça a intervenção na área de saúde em Juazeiro do Norte. O objetivo é investigar indícios de irregularidades e pôr fim ao caos em que se transformou o atendimento à população nos hospitais municipais. Em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, o funcionamento dos postos da atenção básica de saúde é precário. Enfermeiros e servidores estão em greve há quase 60 dias. Além disso, falta material, como luvas, seringas e remédios. O setor de saúde do município enfrenta a pior crise dos últimos tempos. As pessoas vêm ao posto e infelizmente não tem atendimento médico, nem odontológico, nem sequer remédio para distribuição. Hoje mesmo eu estou em greve, mas eu vim aqui atender o pessoal do Bolsa Família porque eles não têm culpa do que está acontecendo com a gente na cidade. O colapso na rede pública municipal causou uma sobrecarga no hospital regional e na unidade de pronto atendimento, a UPA, unidades responsáveis por casos de média e alta complexidade. A nossa estrutura acaba sendo pequena e insuficiente de fato para atender tanta gente. A gente corre para esse posto aqui e não é atendida, porque falta a doutora. Desce lá para baixo, para o centro, para os postos de lá. Chega lá e está a mesma situação. Meu filho está doente, vem na hora perder o braço dele e aí o que é a saúde daqui? Aonde é que eu vou ter 7 mil para fazer essa cirurgia particular? As denúncias chegaram ao Ministério Público Federal, que moveu uma ação civil pública para apurar o caso. Há indício de irregularidades nos gastos dos recursos da saúde. Na ação do MPF acatada pela Justiça, também foi solicitada a nomeação de um auditor judicial para supervisionar todas as ações da Secretaria de Saúde de Juazeiro. Durante o período da intervenção, a Prefeitura fica impedida de fazer qualquer movimentação de recursos do setor sem a autorização prévia. Nomeada como auditora judicial, Ângela de Oliveira Carneiro terá 30 dias para apresentar um relatório e um plano de ação para corrigir as falhas encontradas no atendimento à saúde no município. No período de dois anos, basicamente o município teve oito secretários de saúde e na prática você viu que não tinha nenhuma continuidade das ações. Uma vez solucionados os problemas, ou seja, resolvida a situação da saúde de Juazeiro, tendo a população com serviço disponível e com a qualidade assegurada pela Constituição, essa gestão vai voltar a ser integralmente devolvida ao município, que deverá ainda assim seguir o plano de trabalho determinado pela Auditora Extraordinária e aprovada pela Justiça. Legenda Adriana Zanotto